Já soube que vão contratar uma nova empregada? Ela se chama Mercedes e eu vi ela hoje de manhã. Uma nova funcionária pode expor todas as armações de Bruno. Não, de jeito nenhum, não podemos correr esse risco. E o que podemos fazer? Matar esses infelizes. Nesta terça, 5h20 da tarde. Não vou dizer nada. Vamos andando porque eu não tenho muito tempo. Por favor, Eric. Me agradecer. Não, não, não. Vamos dar um giro na perna do seu irmão. Já vamos, já vamos, já vamos. Fortilégio.